boa tarde boa tarde meus lindos estou aqui para mais um projeto esse projeto quem criou foi a minha amiga marcia neves do canal eu e deus ela criou esse projeto e nós temos um grupo de amigos que se chama amor as plantas e ela nos convidou todos que estão lá nesse grupo a participar desse projeto a marcia colocou o nome desse projeto tudo vira vaso então já que tudo tudo vira vaso a minha bolsa virou um vaso olha como está linda essa queda o desafio plantar em uma bolsa virou um vaso lindo né olha só o meu carrinho do bombeiro do meu filhote quando era pequeno virou um vaso tá lindo mas obrigada melita por lançar esse projeto para nós mostrar que tudo se aproveita né essa aqui é uma bacia de fazer unha virou um vaso a caçambinha do carro virou um vaso o copo também vira vaso não é furado suporta muito bem e é um cacto né esse aqui virou um vaso puxando a de pessoas despenca plantei essa esta pelha é um porta sobremesa né um negócio de sobremesa virou um vaso esse potinho de vidro também virou um vaso porta tempero se eu não me engano era de sal esse é de pimenta plantei essa lindinha aqui que mais virou vaso essa caneca deixou que virou um vaso esse vidro plantei umas plantinhas lá dentro fiz um terrário não sei se vai funcionar essa caneca também tá lindona esse aqui é um coador de café já mostrei ele no desafio de plantar em utensílios de cozinha fica lindão esse aqui também é um acho que era uma marmita que veio nela também plantei fiz um vaso essa outra caneca do marido também fiz um vaso outro copinho um copo de vidro essa panela um papeiro do desafio do Moisés da Vanderlei do Garden Artes plantar em um objeto antigo também virou vaso essa bacinha virou um vaso tem essa gavóide enjoada essa xícara essa xícara essa xícara recente que eu plantei também virou vaso outra xícara importa sobremesa a taça esse aqui é aquele suporte aquele isopor que põe na cerveja tirei essa bacia essa bacia também virou vaso plantei essas lindinhas que eu não sei o nome que mais virou vaso a minha bota bota do marido também virou vaso essa aqui é do desafio de plantar no sapato olha só essa xícara também virou um vaso então gente esse projeto é para mostrar que tudo se aproveita né tudo vira vaso essa aqui era uma garrafa de vinho de 5 litros cortei ela como ela rachou fiz esse modelo virou um vaso gostaram vou prolongar muito o vídeo não porque já começou um barulho aqui do lado então assim ficou o meu projeto Márcia Márcia Neves você gostou dos meus vasos tudo vira vaso gente bolsa dá sido fazer unha xícara carrinho meu carrinho tá fofo gente então é isso aí Márcia lindo seu projeto obrigada viu minha linda por nos convidar muito obrigado vou convidar uma linda para participar desse projeto a Cris Santos do canal dela Cris Santos flores e suculentas tá bom Cris mostra ai seus vasos que tudo vira vaso o nome do projeto tudo vira vaso mostra ai seus vasos que você montou um vaso criativo ai de qualquer coisa que não seja vaso comprado né que você tem em casa tudo vira vaso gente Cris Santos flores e suculentas tá bom minha linda obrigado Márcia obrigado Márcia por nos convidar quem gostou comentem se gostaram das minhas plantas dos meus vasos lindos ai vou ficar por aqui beijo Márcia beijo minhas lindas lá do grupo todos todos falando não é amor as plantas gente eu sempre erro eu tenho que errar alguma coisa não tem jeito beijo 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 meus amores espero que gostem tá gente bora aproveitar tudo tudo vira vaso tá bom beijo beijo Iceland são todos tve